...do SESI, em Taguatinga, cidade satélite a 20 quilômetros de Brasília. Participaram autoridades e ex-atletas, como Bernat, que carregou a tocha olímpica junto com dois brasilienses. Uma grande festa para o esporte brasileiro, que para o ministro, deve começar nas escolas. Em muitos países é assim. Por que não também no nosso país? Por que não estimular a prática do esporte? No Brasil nunca foi realizada uma competição esportiva escolar reunindo tantos atletas. São mais de 2.500. Cada um tem uma história diferente para contar. Nem sempre essa história é de felicidade. A baiana Cláudia enfrentou muitas dificuldades para chegar à Brasília e competir. Ela trabalha, estuda à noite e diz que treina em uma pista toda esburacada. Apaixonada pelo atletismo, teve de fazer uma escolha, competir ou ficar com o emprego. Não pensou duas vezes. O professor ligou e falou, olha Cláudia, vai ter uma viagem para Brasília, uma competição. E aí você vai, eu estou dentro, professor. E aí larguei tudo mesmo e vim para cá. A paranaense Débora Salvode é a atual vice-campeã estudantil dos 400 metros rasos. Tem um objetivo na vida, ser atleta profissional e participar de uma Olimpíada. Um dia eu quero estar lá. Um dia eu quero representar o Brasil nas Olimpíadas. Eu quero, eu vou treinar muito para isso. A participação nessas Olimpíadas significa para esses atletas um salto para o futuro. Ganhando ou não uma medalha, a competição vai ficar registrada na vida de cada um deles. A gente está conhecendo novas pessoas, fazendo amizades e o que vai valer. Antes de todo o Brasil, foram selecionados para representarem seus estados nessa final. A Olimpíada marcou o início de muitas carreiras, agora prometidas em juramento. Em nome de todos os atletas, eu prometo que tomaremos parte nesses jogos, respeitando e cumprindo todas as regras que o regem, no verdadeiro espírito esportivo, para a glória do esporte e honra de nossas equipes. Na disputa, estudantes dos 15, nove dias de competição, vitórias, dor, fotos, comemorações de vários tipos, lembranças que todos levaram para casa e vão guardar com o mesmo carinho daquelas que brilham em ouro, prata e bronze.